O maior lago artificial da Europa, o Alqueva, foi hoje alvo de uma fiscalização conjunta da GNR e da Guardia Civil Espanhola. A cooperação costuma ser regular, porque o Alqueva faz fronteira entre Portugal e Espanha, mas é considerada indispensável. Este enorme espelho de água tem também características próprias e regras próprias, por isso tem de ser fiscalizadas todas essas atividades que aqui são desenvolvidas, desde a pesca, as embarcações de recreio, todas essas atividades lúdicas e algumas também são proibidas. É indispensável a cooperação e, mais que tudo, é o conhecer. O conhecer supostos passos, islas que estem em uma zona ou em outra. Estamos falando de que supostas acções delictivas ou simples infracciones administrativas não têm por que ser crime, têm de ser conhecidas por ambas partes. O exercício da pesca, as embarcações de recreio, acampamentos ocasionais, captação ilegal de água para rega, descargas de efluentes ou edificações ilegais são algumas das áreas a que as forças de segurança estão atentas. E é preciso conhecer as regras próprias de um lado e de outro da fronteira. Por exemplo, a pesca do Oxigã, há alturas em que está no defeso do lado português em que se pode pescar do lado espanhol. E tudo isso são regras próprias que têm de ser de conhecimento tanto dos militares da Guarda Nacional Republicana como dos militares da Guarda Civil para que possamos, em conjunto, ter uma maior abrangência no que é a fiscalização dessas atividades. Na ação de hoje, em que foram fiscalizadas várias redes de pesca, mas sem serem detetadas ilegalidades, foram utilizadas três embarcações, duas delas do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e uma do Serviço de Proteção da Natureza da Guarda Civil. Obrigado! Obrigado.